Por que que ela vai demorar tanto aqui no Brasil? Vocês têm visto noticiários de que há outros países, um monte de outros países, a Europa inteira, os Estados Unidos, Canadá e outros países, já começaram a vacinar as pessoas. E a imunização da doença contra a doença já começou. Mas aqui no Brasil não. E vai demorar mais ainda. Por que? É o que nós vamos ver agora. Não sei se vocês se lembram, mas no início de 2020, quando estourou essa doença, a imprensa começou a descer o pau no remédio que prevenia a doença e que ajudava até mesmo a curá-la. Falavam que os remédios que estavam sendo aplicados, a saber, aquela cloroquina, a ivermectina, o zinco e uma série, é uma espécie de coquetel, estavam sendo usados. Mas daí a imprensa e a política, a política contrária ao bem-estar do povo. Não, isso aí não tem comprovação de que vai dar certo. Ora, mas o que é a comprovação? A comprovação só pode ser vista quando ela é usada. Mas eles não estavam querendo nem usar para ver se tinha ou não comprovação. E o que os fatos mostram? É que se a pessoa se tratasse com aqueles remédios, dificilmente a pessoa viria a piorar, a ter um quadro de piora, e dificilmente ela iria, mais dificilmente ainda, viria a óbito. O que aconteceu, então? Alguns setores médicos tiveram que seguir as ordens políticas e não trataram os doentes. Alguns doentes, lógico, pioraram e morreram. Aliás, alguns não, muitos, né? Muitos. Nós estamos nos aproximando de 200 mil mortos pela doença. Um número que poderia ser bem menor caso os tratamentos profiláticos tivessem sido administrados sem a interferência político-mediático. No ano passado, fizeram um dado que só de outras doenças respiratórias, doenças respiratórias, gripe, resfriado, negócio de pulmão, morreram 267 mil, 820 mil pessoas, sem ser de Covid. Ou seja, no ano passado morreram de outras doenças que nem foi noticiado pela imprensa, 40 mil pessoas a mais do que as anunciadas por Covid. Portanto, meus amigos, a vacina que está sendo comprada, adquirida, aqui ela vai demorar muito. Por quê? Porque assim como politizaram o tratamento, muitas pessoas morreram por falta de tratamento. E vocês podem notar que aquelas pessoas que se tratavam, por exemplo, o presidente da república, teve a Covid e ele publicamente se tratou e em pouco mais de uma semana ele melhorou. E ele já é um senhor de mais de 60 anos. Outras pessoas que publicamente fizeram o tratamento praticamente nem tiveram sintomas. Alguns tiveram febre alta, começaram o tratamento, em três dias acabou. Por que não aplicar? Só para ser contra a política. É mais importante o jogo político do eu. Se você diz sim, eu vou dizer não. Então é o lado... Até o setor médico escolhe aquele lado que quer. E, portanto, o povo paga e paga com a vida pela irresponsabilidade da politização de uma doença. E, assim como eles politizaram tanto a doença quanto os tratamentos, eles já estão politizando as vacinas. As vacinas vão passar por processos de compra, de licitação, e daí vai ter um político que é a favor de uma, porque vem de um lugar, o outro que é a favor de outro. E vocês vão ver só. A gente... O país aqui, ele só vai começar a ser vacinado quando estiver sobrando vacina lá fora. Quando todo mundo já tiver sido vacinado e estiver sobrando vacina, vamos dar lá para o Brasil, vamos dar de graça lá, que lá eles não vão comprar mesmo. Lá eles vão ficar na politicagem, sem vergonha, contra o povo aqui. E é isso o que vai acontecer. Podem escrever isso que eu estou falando para você. Só vão... O povo daqui só vai ser vacinado quando lá fora a doença já estiver extinta. Aí sim. Aí vai começar aqui. E mesmo assim é capaz desses políticos sem vergonha ainda quererem politizar essas vacinas que serão doadas para nós aqui. Eles não vão querer nem deixar que isso aconteça. Por quê? Será que é interessante manter a doença no povo? Essa pergunta eu deixo para vocês. Bom, meus amigos, deixa eu sair agora e eu volto daqui a uns 15 minutos para a nossa live sobre o dízimo. Até daqui a pouco. E aí 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 E aí